Olá galera, eu estou em Craft Lens e hoje eu vou mostrar para vocês sobre o castelo que eu estou construindo que é esse aqui, está metade, metade pronta, ainda não vai estar pronto se você quiser, eu vou mostrar o link, se inscreve no canal, se inscreve no canal, se inscreve no canal e todo dia, todo dia, então eu vou colocar esse castelo também quer dizer, eu vou construir aqui, porque eu não tenho nada antes do que isso aqui e eu vou voar, olha aqui, olha a mágica do perigo então eu vou fazer já a parede então, vamos construir essa parte aqui primeiro vamos ver se eu consigo construir metade a parede vai ser desse tamanho o tomate, também é aqui, desse tamanho é só fazer aqui o chão descer um pouco aqui, deixa até o segundo então eu vou descer aqui até aqui tá vendo que eu estou com voo e olha isso, você pode subir tranquilo você pode ficar no chão tranquilo pode sair da porta e não consegue cair então eu vou fazer aqui primeiro o chão essas paredes olha gente, lembra que aqui tinha um celular, um banheiro e a banheira está bem desse lado aqui então deixa eu só fazer o chão aqui vai ser esse chão aqui ó, aqui aqui precisa de um chão deixa eu achar a porta aqui então eu vou construir a banheira eu vou construir a banheira só colocar a água e pronto eu construí a banheira e pronto eu construí a banheira mas falando olha o que tem aqui a banheira vai despincar olha aqui só durou um buraco só durou e ó aqui, olha aquele negócio o redor da casa castelo isso aqui não chama nem casa é castelo e ó, as coisas que eu já construí já destruí, o meu mapa já é bem velho olha aqui nossa, destruindo mas se vocês quiserem acabar então ó, essa varinha eu não posso usar no castelo porque isso aqui estoura muito vai estourar, ó vou mostrar como é poderoso isso aqui olha isso como é poderoso esse aqui é muito, é firme e gosto também se você usar, ó eu vou usar aqui ó olha como é poderoso então se você pode usar essa é que você tem lá usa assim mesmo pra não não apertar alguma coisa então vamos subir tipo eu posso até subir voando né aqui ó aqui ó aqui aqui tinha ó, vou fazer E tinha uma escadinha Então vou puxar a escadinha A escadinha é essa Mas eu tenho vários Vários mapas Por exemplo, no mapa que É natal Eu tenho E lá é muito legal Então A bandeira vai Esse degrau aqui Depois desse degrau Estão vendo Esse degrau aqui E agora é só fazer esse aqui Agora é só trazer pra cá Tem que fazer a mesma altura A altura vai ser desse bloco aqui Aqui são aqueles negócios Já pode até Cair de panqueira De teto ali O negócio da passagem Deixa eu subir ali pra eu mostrar Deixa eu mostrar Agora vai ser assim O tamanho Se não vai vir aqui Usa uma escadinha Sobe Desce de novo E chegou Olha É simples Olha Quer que eu venha no segundo andar Não acontece nada Vamos subir Olha o que tá aparecendo ali A banheira A banheira A banheira Aquele negócio ali Esse aqui Tem que ficar embaixo desse Não pode ficar pequeno Assim Porque a casa do Tá em construção Então eu vou fazer a parede aqui Pode até fazer o telhado vermelho O telhado vai ser assim E pode até fazer o telhado vermelho Então é assim É assim que sim Não tem uma casa E pronto O telhado é esse A casa vai ser desse telhado Vai ser igualzinho aquele reino Não é? Como um estrela Tomava Mas tem uma Olha isso Toda aquela varinha de explode Está aqui No mapa todo E ó Lembra Ontem Lembra Que dia Que eu montei Um túnel Embaixo Que é esse aqui Que é com a intro De novo Eu fiz uma coisa nova Olha aqui Olha que legal Essa casinha aqui E a casinha É top também Porque olha aqui A escadinha Vou descer Vou descer aqui Vou até soltar Essa varinha aqui Para não escudir Tirar Tirar Nossa É bem devagar Deixa eu Tô bem devagar Mas com aquela menina Rápido Já com o mundo Sem correr Chegou ao final A velocidade pequena Vamos continuar correndo Vamos continuar correndo E não cheguei até o final Eu vou ter que chegar lá No final Demorando Vou chegar Mas gente Então vou começar Isso aqui Ou continuar Concerrando Naquela casa Depois Quando eu terminar Essa casinha De três dias Vai demorando Três dias Ou quatro Não sei quanto É Mas Vamos A porta aqui De aquela casinha E olha Cheguei bem devagarinho Na casinha Agora você vai abrir a porta E olha Gente A casinha É o lado Do reino Que tá sendo É isso Cuidado pra não cair no buraco Isso aqui não tem nada a ver Aquele negócio lá Não tem nada a ver Vamos abrir a escada A escada não tem Escada não tem Escada não tem Correndo Nossa escada é longa Né Vamos abrir aqui a porta Falando em porta O que o chão tá fazendo Quebrado Cada vez Alguma coisa Mais maluca Tô sem aparência Agora tem duas opções Que eu tenho que construir Eu tenho que construir Eu tenho que construir Eu tenho que construir A primeira Tem Aquela parte ali O primeiro andar Ou o segundo andar Essa aqui vai demorar Eu acho que é uns 10 minutos E a outra vai demorar 2 dias E o andar 2 vai demorar 10 dias Então Então Eu vou andar 1 Vai demorar 1 dia Então Esse aqui vai demorar Por 20 minutos Então Vamos abaixar aqui Vou ficar na altura Aqui A altura Mais Então deixa eu sentar aqui Direito E vamos Instruir Aqui é o telhado Da casa Aqui dá pra tomar banho Só soltar o E vamos Venho Venho aqui Vamos descer Na casa Que tá saindo Pequei Mas eu atalho A casa vai ser Quase assim A casa vai ser No telhado Assim Vem no finalzinho A casa vai ser Assim No telhado O terceiro andar É um resumo Assim mesmo Olha isso Olha Dá pra ir Mais a de carona Uhul Peguei caramba Vou descer Olha Olha isso Vou pegar o atalho Assim mesmo Olha isso Primeiro Segundo Agora eu vou lá pro céu Olha gente O tamanho que eu vou Desse tamanho aqui Eu acho que a casa vai Um pouquinho Mais A casa tem que ser Um pouquinho maior Até terminar Olha ainda vai ter O segundo andar Então A casa Essa casa aqui Vai ter escada A casa vai ter descida Que engraçado Que engraçado Deixa eu puxar aqui Deixa eu puxar aqui Essa perna A lana perninha O que é isso Que eu consigo fazer Isso aqui Tem aquelas pirâmides Em cima da casa Olha aqui Olha aqui Olha aqui Nossa O mundo ficou azul Cadê o segundo andar Cadê 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 O T Cadê 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 O O primeiro Cadê Cadê Aquela base ali Cadê Tá no mundo azul Mas eu soltar o voo Vou subir até Ficar no mundo azul Cadê